As novidades em acessórios para amigurumi da Círculo chegaram no Armarinho São José. Deixe seus bonecos ainda mais estilosos e cativantes com os novos acessórios para amigurumi. Conheça os calçados para amigurumi da Círculo, disponíveis em três versões incríveis. Confira o par de patins rosa adorável, ele vai conquistar o seu coração. Ele possui rodinhas funcionais, além de ser extremamente adorável. E confira dois modelos de tênis de cano alto, perfeito para um estilo urbano e moderno. Esse calçado são a escolha certa para dar vida e movimento aos seus amigurumis, permitindo que eles desbravem os novos mundos com muito estilo. Dê uma nova personalidade aos seus bonecos com os óculos para amigurumi da Círculo. Esses acessórios são perfeitos para adicionar charme e estilo às suas criações, permitindo que você explore diferentes personagens com um toque divertido e único, seja para criar um bonequinho intelectual ou um personagem descolado. Esses óculos são indispensáveis. Procurando autenticidade aos seus projetos? Então conheça os chapéus de palha e os chapéus de tecido da Círculo. São acessórios feitos com material de alta qualidade, ideal para dar aquele charme extra e realismo às suas criações. Com um design clássico, ele se adapta a diferentes estilos, sendo fácil de aplicar e essencial para quem busca detalhes únicos em seus trabalhos de amigurumi. E aí, gostou dos lançamentos? Deixa aqui nos comentários quais acessórios você vai querer.